O processo de aprendizagem é muito importante na vida de qualquer ser humano. Imagine você, uma criança com 13 anos de idade, analfabeta. No passado tempo, ela conseguiu se formar em letras portuguesas. Com detalhes, uma pessoa cega. Estamos falando da professora Francisca Giuseppe, que além de professora também é música, toca bastante e acompanha muito as missas do seu bairro e aonde precisar. Bom dia. Bom dia. Francisca, você é da cidade paulistana, né? Isso, exatamente. Paulistana. Aí você me falou aqui antes da gente começar que fui alfabetizada com 13 anos de idade. Exatamente. Comecei o processo de alfabetização com essa idade porque na cidade em que eu morava, que era paulistana, não tinha nenhum tipo de... Nenhuma escola, melhor dizendo, não tinha nenhuma escola que tinha o sistema Braille ou a educação especial para que eu começasse a estudar mais cedo. Então eu tive que vir para Terezina para começar esse processo, né? Lá ninguém acreditava que uma pessoa cega pudesse estudar, né? Não, ninguém nem ouvia falar sobre isso, né? Que tinha o sistema Braille, é tanto que eu vim descobrir que tinha esse método aqui em Terezina, né? Você descobriu o método Braille aqui em Terezina. Isso, o método Braille aqui em Terezina. Mas tinha conhecimento de outros cegos na cidade paulistana, Francisca? Não. Só eu mesma. Só você mesma. E a família tem algum outro caso? Não. De pessoas cegas na família não, só outras deficiências. Mas pessoas cegas só eu mesma também. E a música, como entrou na sua vida? Bom, eu comecei a tocar violão com sete anos, mas quando eu tinha três anos eu ganhei um cavaquinho que meu tio me deu. Não sei porque ele me deu, mas ele me deu esse cavaquinho, né? E aí com seis anos eu comecei a tentar aprender só. Aí com sete anos eu comecei a aprender com meu pai, ele me deu algumas dicas, e aí eu comecei mesmo praticamente sozinha. E normalmente as pessoas pensam que todo cego tem que saber tocar, né? Mas eu tô num lugar, um belo dia me deram um violão. E aí eu vou fazer o que com esse violão? A única coisa que eu sei é que tem seis cordas, né? E você, Francisco, que é a família, como é que encarou essa realidade de uma criança cega tendo que estudar e tem que vir pra Terezinha pra conhecer o método Braille, saber como que um cego estuda? Como é que foi isso? Na verdade, tudo começou de uma maneira bem diferente, por exemplo. Tudo começou assim. Eu, chegou um oftalmo lá em Paulistan, oftalmologista, e aí ele disse que meu problema era, eu tinha solução e que tinha como dar um jeito. E ficou brigando com minha mãe, e aí ela passou lá na casa das freiras pra conversar, né? Só pra conversar sobre essa história, e aí o que aconteceu? Uma semana depois, uma das freiras ligou pra Belo Horizonte, e aí fizeram, tipo, dentro de um mês fizeram um projeto, mandaram pra Fundação Liliane em Londres, aí essa fundação mandou um dinheiro, aí eu fui pra Belo Horizonte fazer os exames, descobri que meu problema era raro, e de Belo Horizonte fui pra Terezinha, aliás, de Belo Horizonte fui pra Paulistana, voltei pra lá, e logo em seguida fui pra Terezinha, né, pra estudar, porque as irmãs foi quem me disseram que eu tinha que estudar. E aí, em resumo é isso, né? A gente veio de Paulistana pra cá, mas antes a gente foi em Belo Horizonte pra fazer os exames, pra saber se meu problema era realmente passível de solução ou não. E aí descobri que não, e eu fui estudar o Sistema Embraer. Hoje eu vou ser formada em Letras Português, e é conquistada, né? Isso. Estado e Prefeitura? Estado e Prefeitura. Como professora, né? Exatamente. Tá certo. A Francesca tá dando aula de Orientação e Mobilidade na Associação dos Cegos. Como é que tá sendo essa experiência? Ah, a questão da Orientação e Mobilidade é muito interessante, porque, primeiro, essa aula é uma troca de experiência, na verdade, porque eu também não nasci andando só, né? É o que eu sempre digo pros meus alunos. Eu não nasci andando sozinha, eu não aprendi sozinha, eu tive a ajuda de alguém, e nada melhor de que você, além de ter sido ajudada por alguém, poder ajudar alguém a superar seus medos, porque Orientação e Mobilidade é isso, né? É ajudar o outro a superar os medos, e essa experiência tá sendo muito boa, porque eu posso mostrar pros alunos que todos são capazes de aprender a andar só, todos são capazes de ter sua própria independência, né? E tá sendo uma experiência muito boa, que eu tô podendo passar aquilo que eu aprendi pra eles. Isso é muito bom, essa troca de conhecimento. E falar é muito bom, nada melhor do que a música, né, Francisco? Vamos tocar? Vamos, sim. Vamos tocar a Francisca Josefa, ela que é da cidade paulistana, como já falou, trabalhou durante um bom tempo na SEID, e hoje está na Associação dos Cegos do Piauí. Pois não, Francisca, qual é a música? Vamos cantar uma música de Legião Urbana, né? Sim. Quem acredita sempre alcança. Então vamos a ela. Lá. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. E escuridão já vem pior, de endoidecer gente só, espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Escuridão já vem pior, de endoidecer gente só, espera que o sol já vem. Quem acredita sempre alcança, né, Francisca? É verdade. É uma determinação, isso a gente tem que aprender cedo, né? Exatamente. E falando em aprender cedo, o que você aprendeu primeiro? Quais foram as notas musicais? Quem te ensinou? Você falou que ganhou o cavaquinho, e aí? Aprendeu aí simplesmente pegando, mexendo no cavaquinho? Foi justamente isso, eu comecei pelo cavaquinho, né? Sei lá, eu colocava, é interessante esse processo da minha aprendizagem em relação ao violão, ao cavaquinho. Eu ia tentando descobrir mesmo, quando você falou. Meu pai ia me dando algumas dicas, e outras eu descobri, é tanto que eu fui aprender o nome das notas, dó, ré, mi, fá, aqui em Teresina. Às vezes a pessoa dizia assim, por favor, coloque dó maior pra mim, o que é dó maior? Eu perguntava, né? Aí a pessoa dizia assim, você tava tocando agora, e eu disse, mas eu não sei o nome das notas, eu aprendi de ouvido, né? E aí eu fui justamente descobrindo, ah, se eu colocar um dedo, é, tipo, saiu um som bonito, ah, essa nota é bonita, por exemplo. Aí eu, eu ia tocando as músicas do jeito que ia dando certo. É tanto que depois, eu fui só descobrir o nome dos acordes, e tem alguns acordes que eu toco, né, que eu não sei o nome. Sim. Justamente por esse processo, por eu ter aprendido nessa, de ouvido, entendeu? E, e a família, como é que foi a família nesse período aí, de ter que vir pra Teresina, ou seja, mudar toda uma estrutura social, porque tinha uma filha cega, ou também tinha interesse que as outras estudassem, vocês são três, né? Somos três filhas. Isso. Esse processo foi bem interessante, porque minha mãe é do interior, né, meu pai também, ou seja, se a gente fosse pensar pelo lado social, vamos dizer assim, pelo lado que as pessoas pensam que por a pessoa não ser alfabetizada, ou não ter tido muitos estudos, tem gente que pensa que a pessoa não tem aquele conhecimento empírico, né, aquele conhecimento comum. Mas, na verdade, minha mãe falou o seguinte, ela não tinha esse conhecimento de que pessoa segue e estudava, mas, quando alguém chegou e disse pra ela, ah, sua filha pode estudar, ela simplesmente acreditou, ah, eu acredito que ela consegue mesmo. E esse processo foi bem interessante, porque eles não mediram esforços, deixaram a casa, deixaram tudo, e vieram pra cá justamente por causa da minha educação, né, e também das minhas irmãs, só que minhas irmãs eram mais fáceis, porque elas não têm nenhum tipo de deficiência. E lá tinha estudos pra ela, pra elas, melhor dizendo. No entanto, pra mim não tinha, e eles não mediram esforços e, ah, sim, vamos, temos que ir, ela tem que aprender a estudar, ela não pode ficar aqui e tal. Aí foi assim, primeiro eu vim pra cá, pra Teresina sozinha, sozinha sim, minha mãe veio me deixar aqui, morei há algum tempo com as freiras, né, E depois, a arquidiocese de Teresina, através do saudoso Dom Miguel, ele conseguiu uma casa pra mim, pra mim e minha família morar, e assim, estamos nessa casa até hoje, porque depois a própria diocese nos cedeu mesmo, pediu pra nós passarmos pro nosso nome, né. Então eu devo muito ao saudoso Dom Miguel, também, que foi uma pessoa que me ajudou de maneira bem, bem direta mesmo. A Igreja Católica como um todo. Isso é bom. E até hoje você tem um relacionamento muito forte com a Igreja Católica. Sim, sim, porque desde os cinco anos que eu frequento a Igreja Católica, e eu também gosto muito, e também foi a Igreja Católica que me ajudou de maneira muito concreta pra eu estar aqui hoje. Por quê? Sim. Primeiro, conseguir uma casa. Aqui eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém aqui em Teresina que pudesse conseguir uma casa sem ter que pagar aluguel, né. Sim, sim. Sim, minha mãe, ela é ministra da Eucaristia, né, ela serve na Igreja, ela vai visitar os doentes, quem é ministra da Eucaristia é essa pessoa, né, que além de distribuir a comunhão nas casas, vai visitar os doentes, e ela tem essa função na Igreja também. E seu pai não, né? Meu pai, ele frequenta, assim, de vez em quando, mas ele não é tão assíduo como eu e minha mãe, entendeu? Bom, Francisco, vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais uma música aqui pra, acho que tá quase encerrando o bloco, a gente vai tocar mais uma e depois a gente volta e hoje tem mais música, né. Hoje a alegria, o objetivo é esse, estamos no período de férias, todo mundo entrando de férias, né. Vamos lá. Vamos lá. Tocar mais um pouquinho. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 ai da vida para te levar, e o tempo para, é sorte de levar a hora para passear, para cá e para lá, para lá e para cá, quando aqui tu tá. Tá certo, Francisca, daqui a pouquinho estamos de volta no Ver, Ouvir, Se Sentir, começando com a professora Francisca Josefa, até já. Vê, ouvir, sentir. Vê, ouvir, se sentir. Vê, ouvir, se sentir. O seu amor é luz que nem riqueza rasa do meu destino. Vê, ouvir, se sentir. Vê, ouvir, se sentir. Eu tenho que começar um segundo bloco falando de amor, né, Francisca? E de Javan. A música é bonita, né? É linda. Linda. Fala em música, Francisca. Quando nós falamos de música, normalmente a gente tem... Eu, particularmente, tenho as minhas preferências. E você, quais são as suas? Ah, é bem difícil falar das minhas preferências, mas se for para eu escolher, assim, eu gosto muito de música. Música, gosto de MPB, eu gosto... Eu não gosto muito de forró, não, mas eu gosto de... Os forrós das antigas é bem legal também. Mas eu gosto muito de músicas religiosas. Sim. Mas tem umas músicas que, por exemplo, eu digo assim... Essa música parece comigo. Ah, tá. Qual é a música que parece com você? Eita, é uma música que parece comigo? Ah. Ai, meu Deus, acho que essas pétalas... Isso. Acho que essa que eu comecei a cantar, acho que ela parece comigo. É bom, pois vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente canta ela... No final, né? Certo. No final a gente encerra com ela. Bom, Francisca, você está na Associação dos Cegos desde que ano? Desde o ano de 1998. 98. Isso. De lá pra cá, como é que foi essa chegada na Associação e o que você sentiu quando chegou, que espécie de sentimento passou pela sua cabeça aí? Sentimento de medo, ao mesmo tempo de realização, ao mesmo tempo de um sonho concretizado, porque eu sabia que ali era o pontapé inicial pra eu realizar um sonho, né, que era de estudar. Eu sempre tive, sempre tive o sonho de estudar. Só que na minha cidade era impossível, né, naquela época. Porque, como eu falei no início do programa, era bem difícil a questão da educação lá, e principalmente pra pessoa cega, não tinha, na verdade. Sim. E quando eu cheguei na Associação, eu nunca tinha visto, falar aqui no popular, tanto cego na minha frente. Isso. E isso me deu um medo enorme, porque geralmente o novo, todo ser humano quando vai, quando se depara com algo novo, dá medo. E foi isso que eu senti, né. Mas ao mesmo tempo, o medo não foi maior do que a minha vontade de estudar, né. Então, depois de algum tempo, eu comecei, consegui me adaptar na Associação e, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje o relacionamento é legal, normal, né. Hoje eu estou lá como funcionária, né. Ah, hoje o relacionamento é ótimo, porque esse medo que eu tinha, eu perdi. E também quando chegou outras pessoas lá, que também tem o mesmo medo que eu, eu vou conversando, e eu perdi esse medo justamente pelos amigos, né. As amizades me ajudaram muito, porque quando eu cheguei lá, tinha outras pessoas que já foram conversando comigo, que eu não precisava ter medo, essas coisas. E eu sempre digo, eu sempre defendo que a troca de experiência, a vivência, ela ensina muito mais do que qualquer outra coisa, né. Você aprender com o outro, você leva isso pra tua vida inteira. Isso. Né, então. E você falando que tinha muito cego, eu lembrei de um operador que eu levei pra trabalhar lá com a gente, passou um período trabalhando, aí quando chegou na emissora de rádio lá e perguntaram pra ele, ei fulano, o que você achou lá? Ele disse, lá é cheio de cego. Não tinha outra coisa, não. Tinha que ter muito cego mesmo. Bom, a associação, ela é importante, evidentemente que você veio de paulistia, paulistana. Já voltou em paulistana depois de tudo isso, algumas vezes? Voltei, voltei, voltei. E hoje, o que é que o povo que te conheceu lá, uma garota cega, qual é a visão desse povo hoje? Olha, assim, eu sempre tive vontade, e eu fiz isso, né, de voltar lá e agradecer a cidade, porque eu não te contei essa história, mas quando eu, quando foi pra eu ir pra Belo Horizonte, foi a cidade que me ajudou, porque... Feito uma campanha. Exatamente, a gente fez uma campanha na cidade, porque foi tudo muito rápido e eu não tinha dinheiro na época. Sim, sim. A gente fez a campanha na cidade pra conseguir o dinheiro de ir das passagens, né, porque o dinheiro dos exames a fundação mandou, porque os exames eram caríssimos naquela época. Sabe que o real em 98 era... E aí, o que aconteceu? A cidade me ajudou demais. Então, no ano de 2012, teve um fórum, né, estadual, lá na cidade paulistana, e eu voltei lá como funcionária da SEIS na época, e eu agradeci, eu agradeci a cidade. Aí, o pessoal chegou pra mim e disse, ah, você é aquela criança que vivia correndo aqui pelas ruas e tal. Mas foi perguntada assim ou você é aquela ceguinha lá? Não. Não perguntaram assim, não? Teve uns que perguntaram. Mas tem essas perguntas assim, ou você é aquela ceguinha? Sim, justamente. Perguntaram assim, ah, você é aquela ceguinha que andava por aqui pelas ruas e tal. Eu é, sou eu, agora sou uma cegona. Fala aí, cegona, Francisca, você gosta muito de tocar música religiosa. Vamos a uma que você gosta? Vamos sim. Vamos lá. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo. Sem teu apoio, eu não darei, eu só iria a fraqueza. Eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiada em ti. Nada melhor do que um ponto de segurança. E Deus é exatamente isso, né? Verdade. Cristo é a referência, né? É verdade. A religião, muita gente pergunta, qual é a sua religião? Eu particularmente digo o seguinte, nós aqui não temos um objetivo de colocar uma religião como um ponto de referência. Se sim, que a pessoa precisa desse ponto de referência. É verdade. É esse o nosso objetivo. É verdade. Bom, na vida, Francisca, o que mais te traz alegria? O que mais me traz alegria na vida? Primeiro Deus, né? Isso é fato. Sim. A gente não pode deixar de dizer. Mas a segunda coisa que me traz alegria é ser o que eu sou hoje e ter conseguido o que eu consegui através da associação, né? Que foi estudar e hoje ter o meu emprego, né? Aliás, meus dois empregos. E porque eu trabalho pelo estado, pela prefeitura e eu acho que é a minha segunda maior alegria. E a maior tristeza? Ah. Que te deixa triste. Que me deixa triste é o preconceito. Eu, assim, eu até procuro sempre estar vendo o porquê que o outro faz isso, né? Sim. Que às vezes é por falta de conhecimento. Mas o preconceito, ele às vezes me deixa pensativa, na verdade. Porque preconceito com o negro, preconceito com a pessoa cega, preconceito com algum tipo de, com qualquer coisa, eu acho ruim. Por quê? O que é o preconceito? É o pré-julgamento de algo. Por exemplo, eu chego para alguém e eu já acho que aquela pessoa, por ela ter a cara séria, ela já é uma pessoa antipática, por exemplo. Isso é um preconceito de alguém. Ou seja, eu tenho um conceito antecipado daquela pessoa sem, pelo menos, eu tentar conhecê-la, né? Isso. Então, esse é o pré-conceito. E isso não é bom porque a gente acaba julgando alguém e ainda vai além de julgar condenando, né? Bom, todos nós temos um momento que a gente fica, eu diria, irritado. Você lembra de algum momento assim que você ficou assim, poxa, isso aqui não devia ter acontecido? Eu lembro de uma, assim, que às vezes me deixa irritada, que eu até tento trabalhar isso em mim. Eu fico irritada quando, por exemplo, estou eu e uma pessoa, eu e duas pessoas que enxergam. E aí uma delas perguntam para a outra, por exemplo, pronto, vou dar um exemplo concreto. Chego na loja, aí eu vou comprar uma roupa. Isso. Aí estou com uma amiga que enxerga. Sim. Aí a vendedora chega, ela gosta disso aqui? É. Ou seja, perguntando para a pessoa que enxerga se eu gosto daquele tipo de roupa. Não mostra para mim, não deixa eu pegar aquela roupa para eu sentir como é o modelo, essas coisas. Aí eu já não gosto, eu fico um pouco irritada. Como diz um amigo meu, às vezes o cego, o povo pensa que é surdo. É. Se bem que com todo o respeito aos companheiros surdos, né? E o nosso objetivo aqui é passar comunicação para todo mundo, principalmente para os surdos. Francisca, vamos fazer o seguinte? Sim. Vamos tocar essa música do Djavan? Vamos. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tá bom? Vamos. O seu amor é luz que nem riqueza rasa do meu destino, clareza do tino pétalas. De estrela caindo bem devagar, ó meu amor. Viver é todo sacrifício feito em seu nome. Quanto mais desejo um beijo seu, Por ser exato, o amor não cabe em si, por ser encantado, o amor revela sim. Por ser amor invadir e fim. Sim, quando o amor está invadindo, tudo é mais fácil, né? Tudo se torna mais fácil. Francisca, qual o seu objetivo no que diz respeito ao futuro? Qual é a perspectiva de futuro para você? Bom, em uma frase. Sim. Bom, em uma frase. Primeiro... Não, duas frases. Primeiro, eu quero ser uma servidora pública federal. Sim. Trabalhar em um emprego de 7 mil e meio para casa. Tá certo. Não, mas eu não reclamo dos meus, não. Tá certo. E a segunda coisa, eu acho que ser uma pessoa melhor cada vez mais. Acho que a gente tem que sempre procurar ser melhor a cada dia. Sim. Né? Esses são os meus objetivos. Francisca, muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Eu que agradeço. E vamos... Pode pegar o violão, pode começar a música aqui que eu vou encerrar exatamente em cima da música. Pode ser? Vamos lá. Pode tocar. Eu, o filho da Dona Filomena, o Chico Costa, tive o prazer de entrevistar uma amiga, companheira, Francisca Josefa, que vai encerrar o nosso programa com música. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela sim. Por ser amor invade enfim. E até sábado, se Deus quiser.